Minha Isaías, capítulo 56, versículo de número 10, vamos ver, você sabe que este é o livro que os crentes usam, eles usam, mas eu não sei porquê, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, porquê que os crentes usam Bíblia? Ou para que que usam Bíblia? Alguns usam como um amuleto, algumas pessoas usam Bíblia para dizer que são crentes, eu já cheguei em uma igreja e o pastor falou, trouxe a sua Bíblia, varão, trouxe? A minha é da batalha espiritual, e outro dizia, o obreiro dizia, perdeu para mim, porque a minha é a Thompson, e como eu amava, eu sempre quis ter uma Bíblia Thompson, mas é cara, não adianta você ter a Bíblia, se você não entende, não adianta abrir a Bíblia, tem que abrir a mente, o Eunuco de Candace, vinha lendo, parte da escritura, e Filipe, disse a ele, tu entendes o que você lê? E ele disse, como entenderei se não há quem me explique? Você sabe, eu fui pastor, bispo, de uma igreja evangélica, a igreja Cristo Vive, lá em Campinho, onde a Jane e alguns irmãos que estão aqui vieram de lá também, eu lia a Bíblia e não entendia, eu lia aqui, e o pastor dizia, ué, mas não está na Bíblia, Geraldo? Está, pastor, mas foi escrito quando? Para quem que foi escrito? Isso já se cumpriu? Isto serve para mim? Ele dizia, não importa, está aí, ué, mas está aqui também em Salmos, em que o ímpio disse que não há Deus, e aí? Não, mas porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, e Deus não mandou escrever a Bíblia, não tem uma passagem, não tem um livro, em que Deus disse assim, escreve isso, a não ser o livro de Apocalipse, que o anjo mandou ele escrever, e ainda assim, estes livros, esta carta, não foi universal, foi para as sete igrejas da Ásia, e que algum membro está aqui, diga amém. Vem aí. Agora, olha o que diz o livro dos crentes, olha o que diz o livro dos crentes, o livro que os crentes usam, Isaías, capítulo 56, versículo de número 10, olha lá, olha lá, os seus atalaias, ou seus pastores, ou seus guias, ou os seus vigilantes, são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, quer dizer que são cães que não servem para nada, o cão que não ladra, não morde. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Onze, tais cães, são gulosos, nunca se fartam, quem são eles? São pastores, que nada compreendem. E alguns? Todos, todos querem dizer quantos? Todos, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Ora, quando eu vi isto, eu perguntei ao homem que estava na minha frente, que dizia apóstolo, eu dizia, você é um pastor? Ele disse, eu sou. Eu disse, você é um cão guloso. Ele disse, eu não. Eu falei, é. abençoado, todo e qualquer ser humano, homem, ou mulher, que diz, eu sou um pastor, ele já mente contra a Bíblia, o que ele não faria contra você. Não existe pastor como título. pastor é Cristo. O resto, é homens, fazendo, fraudadores. Como que eu pude aceitar, durante anos na minha vida, que um homem, que recebesse um copo de óleo na cabeça, seria transformado em um pastor? Jesus nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Não há uma passagem na Bíblia, em que mostra, que se passar óleo na cabeça de um homem, ele vira um pastor, com autoridade sobre a igreja, com direito de ter salário, com direito de botar no banco, com direito de ser representante de Deus. Isto não existe na Bíblia, e a minha pergunta é, por que os crentes não analisam isto? e sustentam a tese, dizendo, ele é o meu pastor. Ele é meu pastor. Ele é o meu pastor. mas feito por quem? Se Deus nunca consagrou o pastor. Pastor feito por quem? Que história é essa, que a igreja inventou, que jogando óleo na cabeça de um homem, ele exerce autoridade sobre a minha forma de me vestir, de me relacionar, de escolher mulher para mim, de dizer que a minha esposa não pode usar brinco. Mas não é isso que acontece aí fora? É. Mas aonde é que está escrito isso? Pelo amor de Deus. Aonde é? Para que então que se usa isso? Qual é o efeito disso aqui estar debaixo do meu braço? Se eu não entendo nada. Não sei para quem foi escrito. Não sei qual foi a época que isso se cumpriu. Eu não sei se tem duas alianças, qual é que serve para mim. Eu não sei o que é antes da cruz, o que é depois da cruz. Eu não entendo bolufas. O que eu entendo é o seguinte. Um homem lá na frente recebeu a unção, foi consagrado como pastor. Uala! Mugido! Olha essa, olha a profecia de Deus. Olha a profecia de Deus. Abre aspas. Mentirosa. Fecha aspas. Olha a maior profecia mentirosa de Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. Deus mentiu. Olha isso. Leia comigo. Dar-vos-eis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aonde você conhece um pastor com essas qualificações na igreja evangélica? Aonde? Nem, nenhum. Nenhum. É, mas o meu pastor é bom. Nós não estamos falando de bondade. Ah, mas o meu pastor tem caráter. Não estamos falando de caráter. Ah, o meu pastor é um homem honesto. Não estamos falando de honestidade. O texto está falando de conhecimento e inteligência. Eu não achei um. Achei homens que tiraram a graduação de bispo. Achei homens que disseram, eu não sou pastor. E o conhecimento e inteligência chegou na vida dele. E ele apontou para o único e verdadeiro pastor. Que a sabedoria vem lá do alto. Todos os que me disseram, eu sou pastor, eu sou pastor-presidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos, todos, todos. Quando não tinha um dízimo, tinha uma campanha. Quando não tinha uma campanha, tinha lá na placa, lá, uma das maiores mentiras, dizendo o ministério do pastor Malaquias. O ministério é do espírito. Ora, se o ministério é do espírito, ele já não apacenta com conhecimento e nem com inteligência. Significa, então, que esta profecia aqui de Deus, é mentirosa. Eu não vi, eu nunca entrei numa igreja. Presta atenção. Eu não estou falando aqui, ah, então o meu pastor é mau. O texto não fala de maldade nem de bondade. O texto fala de conhecimento e de inteligência. Porque, ora, fala uma coisa e ignora a outra. É, mas lá, meu pastor não cobra dízimo, mas batiza nas águas. Batizou nas águas, anulou a graça. Porque o batismo, Romanos 6,3, é na cruz. É isso, pelo menos, é o que tem aí, Romanos 6,3. Cinco minutos, olha aí, olha aí, Romanos 6,3, olha aí, olha aí, olha aí. Ou porventura, ignorais que todos nós, isso é já depois da cruz, tá? Antes da cruz, era o que João Batista preparou no caminho. Moisés não batizou nas águas, Isaías não batizou nas águas, Oséias não batizou nas águas, Mateus não foi batizado nas águas. Aquilo foi um rudimento da lei. O cordeiro, quando era oferecido para o sacrifício, está lá em Levítico. Eles mergulhavam o cordeiro macho, de um ano, sem mancha, até as entranhas. Foi o que o João Batista fez com Jesus. E alxa... O cordeiro de Deus, ele disse, esse é o cordeiro de Deus. Como ele estava no cumprimento da lei, tinha que lavá-lo também até as entranhas, lavou no Rio Jordão. Mas da cruz para cá, Paulo disse com a revelação da graça, ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas do Rio Jordão. Então, se o pastor me batiza nas águas, ele está me apacentando com conhecimento e com inteligência? Ou ele está me levando novamente ao rudimento da lei da ignorância? É ignorância. Aí, quando você diz isso, a turma, é porque Geraldo é herege, porque Geraldo é analfabeto, porque Geraldo não estudou teologia, é porque o Geraldo, se eu estudasse teologia, eu pregaria dízimo. Todo pastor que estudou teologia é prega dízimo. Todo pastor que prega teologia se orgulha de ser pastor-presidente, chefe da convenção, tesoureiro, professor da escola bíblica dominical, como eu não estudei nada disso, e o meu coração se abriu, eu dei honras e glórias àquele que em direito, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e disse, tu és o pastor, governa a minha vida. Ele disse, falei isso pela minha palavra. Aqui não há campanha, aqui não há mão sobre a cabeça de ninguém, aqui não há óleo, aqui não há oferecer Jesus para ser salvo. Quem agora quer aceitar Jesus como salvador? Olha, olha a ignorância. Quem aqui esta noite, diz o grande pregador, depois dele ser um showman? Ele é o ator principal, Jesus é o coadjuvante, lá no final oferecido como banana, mas ele é o showman. Ele aqui pulou, ele aprendeu, amarrou Satanás, ele fez umas embaixadinhas com o diabo, chutou para lá, veio umas quatro pombas giras, ele já arrancou logo os batons com o sopro da boca, ele já cuspiu no sete frechas, ele já pintou os canecos. E no final, ele diz, quem quer aceitar Jesus? Essa é a tua última chance. Ui! A última! Quer dizer que se eu voltasse dali, sem aceitar Jesus, eu entrei num lugar, sem Deus, eu entrei oco, eu entrei naquele lugar vazio, eu precisava de Deus. Ora, se eu vim buscar algo, é porque eu não tenho. Eu entrei naquele lugar totalmente vazio, e se eu não aceitasse ele, eu voltava sem ele. Primeira esquina que passasse, que tivesse lá um prato de farofa, já sujava a minha boca toda, aquele marafo já entrava na minha goela dentro, eu já virava logo no jiraia. dar-vos ex-pastores, que vos apacentem, com conhecimento, e com inteligência. Esse pastor, não é Geraldo, esse pastor é Cristo. É ele, que iluminou os olhos do nosso entendimento. Foi ele, que nos apontou o caminho da verdade. O resto, que está aí fora, com todo o respeito, não há um. Não há um. Só nos ensinaram, obediência ao pastor. Só nos ensinaram, compromisso com o templo. Só nos ensinaram a observar a lei. Trinta anos dentro da igreja, quando você diz que é o templo do Espírito Santo, eles pulam. O quê? Eu tenho que buscar o Espírito Santo ainda. Mas que Bíblia que você lê? Bíblia que eu leio? Schofield. Schofield o quê? Schofield. Thompson. King James Version. Não. E João, capítulo 10, versículo 1, tenho agora dois minutos apenas, para ler com você um textozinho, legal, bacana, lindo. João, capítulo 10, eu quero ler alguns versículos. Cadê minha esposa? Isto é uma frase de Jesus nos dias de sua carne. Isto é um livro histórico. Todos os livros da Bíblia são históricos. E aquilo que ficou no pretérito é uma história. Se eu ler uma carta de Paulo, se eu não separar o que é transcendental daquilo que é cultural, eu estou lendo para vocês uma história. se eu falar aos senhores, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isso ficou na história. O Brasil já foi descoberto. Isso é pretérito. Olha o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, vai falar por meio de uma parábola, uma analogia, mas sobe por outra parte. Esse é um homem de Deus, abençoado, prega a verdade. Esse é o quê? Ladrão e salteador. Preste bastante atenção que aqui ainda está numa analogia ou numa parábola, mas ele vai explicar mais ou menos aqui no versículo 4, 5 ou 6. Preste bastante atenção. diz que este que não entra pela porta, este então não é homem de Deus coisa nenhuma. Este é um ladrão e um salteador. Ah, meu irmão, olha que texto, olha, olha, olha a luz da graça de Deus. Versículo 2. 2. O 2 é antes do 3. Aê, Miguel! Chava bom demais, isso é lindo mesmo, cara. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para este, para o que entra pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduz para fora. Eclésia, tirados para fora. Versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Versículo 5. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Como vocês já fugiram? Porque não conhecem a voz do estranho. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhe falavam. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Em verdade, em verdade, eu vos digo, olha lá, olha lá, olha lá, eu sou a, porta. Hum. E ele disse, se não for, se não entrar por aqui, se o sentido da conversação for fora, se vir com essa história de dízimo, se vir com essa história de campanhas, que é o que mais tem aí, mensagem fora da porta. é ladrão e é salteador. Tem que passar por aqui. E eu vou dizer uma coisa aos senhores, porque eu não tenho medo de nenhum deles. Pode botar tudo dentro do saco, pode botar o mala cheia, o mala vazia, o mala sem alça, o mala com alça, pode botar o mais feio, o mais fedorento, o mais limpo, o mais cheiroso, pode botar o agenor truque, o sem truque, pode botar o valdetiro, o sem tiro, o despingar, pode botar todos eles dentro da sacola. Que o que eles pregam não passam quase nada por aqui. Esta é a porta. Esta é a porta. quando eles levam, você vê que eles não querem guerra comigo. Porque o que eles pregam não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Não passa. Dízimo aqui não passa. Batismo nas águas, aqui não passa. Paulo disse que o corpo de Cristo sois vós. É a igreja. Eles dão pão. Aqui não passa. São ladrões e salteadores. Esta semana, a polícia federal deu uma busca em Goiânia, em Brasília, em São Paulo, na rua, na chuva, na fazenda e... E prender os cães golosos. 150 milhões. Usando o nome de bancos, de instituição, de ministros, de secretários, tudo isso dizendo, relagandouvas, lagandar, arabandai, de labaxéria, labandouvas. Tudo isso dizendo, Deus me disse, Deus me revelou. E quando eu meto o pau nessa turma, quando eu rebento eles, isso aqui é um... O cara que me deu um birimbolto, isso é um cavalo, cara. E quando você denuncia essa turma, igual Jesus de Nazaré e Alcha fez, ele chamou mesmo, ele chamou para o desenrolo, ele falou, vocês são ladrões e salteadores. Se não passarem por mim, se não observarem a minha palavra, o que vocês fazem são ladrões e salteadores. que vergonha para uma comunidade onde as pessoas dizem, aquele lá é o meu pastor, aquele lá é um homem de Deus e a polícia prendeu o camarada como bandido. E olha, um abençoado ontem de Miami perguntou, mas não é perigoso quando o bandido se converse a pastor? não! É perigoso quando o pastor vira um bandido. Porque Paulo era miliciano e se converteu ao evangelho. Você era um filho de grande e se converteu ao evangelho. Eu ai, ai, me desce. Eu me converti ao evangelho? O perigo é quando o pastor vira um bandido e é o que a maioria aí fora é. Não pregam Cristo, não pregam o evangelho e todos, sem exceção, vão para a sua ganância. Todos, todos, todos. É só olhar a vida que eles têm, o carro que eles têm, as mansões. Não é que é proibido ter isso, é só trabalhar. É só trabalhar, mas com trabalho. Quem consegue ter uma mansão de 10 milhões de reais trabalhando de sol a sol? Quem aqui tem uma mansão de um milhão de dólares, diga, amém! Um só! Vou pregar dízimo para você. Cadê ele? Traz ele aqui. Vem cá, vem, 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 pega o carnê do dízimo. Está na hora de terminar, está na hora. Miguel, já é 10 e 20, Miguel. Miguel, vamos terminar, Miguel. Vamos, vamos, Miguel, cadê minha esposa para se encerrar aqui? 10 e 20. Meu Deus, vamos encerrar, depois a gente continua a segunda parte, depois eu leio 10 e 20, Jesus amado, temos louvor? vamos lá.